Boas, chamo-me João e navego no Mouveleiro desde há um ano e meio atrás. Quando comprei o meu barco em Barcelona e naveguei pela costa espanhola, as ilhas canárias, Cabo Verde, até chegar agora às Caraíbas. E foi aqui que completei 5 mil milhas náuticas e por isso fiz questão de fazer uma tatuagem. Já há a tradição de quando o marinheiro fizer 5 mil milhas tatuar uma andorinha. Outras tradições são, por exemplo, uma tartaruga quando se cruzou o Equador, uma âncora significando o seu compromisso com o mar, entre mesmo muitas outras tatuagens. Por causa destas primeiras 5 mil milhas que completei ao chegar agora às Caraíbas, fui então fazer uma tatuagem. E já pensar no futuro, vou fazer uma junto ou um por direito e o outro fica para as próximas 5 mil milhas. Espero que acompanhes aí a viagem no futuro. E tu, já agora quer mesmo saber se tens tatuagens, quais e onde, náuticas, estilo clássico, qual o estilo? Deixa aí nos comentários, gostava mesmo de saber. Já sabem, apoia este canal em patreon.com.br. Marro winderlust. Marro winderlust. Mesmo ao lado desta vila incrível chamada St. Luce está também um pequeno pontão para pescadores na foz do Rivière Pilote e vale a pena ir lá porque o pontão não só tem imenso peixe, fica desde já aí a dica para quem quiser ir pescar, mas também é uma vista mesmo linda, como podem ver aqui, não só as vistas panorâmicas, mas mesmo as vistas no nível terrestre também são mesmo muito fixe e muito agradável. Já sabem, apoiem este canal em patreon.com.br para quem der lust. Tchau.